Edu, agora a gente vai brincar um pouco, tá? A gente trouxe um tag-tag aqui todo especial, a gente faz um tag-tag especial pra cada convidado e o de hoje, é claro, que tinha que envolver comida. Eu vou te dar algumas combinações e aí você vai me falar se você aprova, se você não aprova, se você já comeu, se não comeu e o que que você acha, ok? Comida, hein? Então bora lá! Primeira combinação é ketchup na pizza. Aprova ou não aprova? Já comeu? Não é que eu aprovo ou não aprovo, isso daí é uma desonra que você tá fazendo com a pizza. Não pode, proibido, 100% proibido. Se você for comer pizza comigo, não coloque ketchup, senão eu levanto da mesa e saio. Eu também não gosto, eu não sei se existe mais história por trás, se não pode, porque tem galera que gosta com azeite também, não sei se é azeite, azeite pode ou não pode? Azeite pode, azeite pode, azeite pode. Pode? Então, mas eu realmente não gosto de ketchup na pizza. Eu já peço ali o sabor que eu gosto e aí, enfim, não coloco. Então eu acho que eu posso comer uma pizza com você, você pode me levar pra eu comer uma pizza. Vou marcar. O próximo, eu já... Eu não comeria nunca, mas é estrogonofe com feijão. Preciso responder mesmo, que eu acho que... A cara já entregou. A minha cara já... Então, eu não gosto de misturar nada com estrogonofe, assim. Pra mim é o estrogonofe, o arroz e a batata palha. Eu gosto disso. E eu já não compro feijão. Se bem que eu não posso falar muita coisa, né? Porque eu misturei lá no programa feijão com chocolate branco. Feijão com chocolate. Exatamente. Então, não sei se eu posso falar muita coisa nessa combinação. Curioso. Mas pra mim é um não. Não, não, não. E pizza com fruta? Aprova? Não, aprova. Já comeu. Se você for italiano, eu não gosto. Mas pra quem não é italiano, eu gosto, tá bom? Sacanagem, eu gosto assim. Mas é meio proibido, assim. Eu acho que a única pizza com fruta que eu já comi é, tipo, pizza doce. Que aí tem um morango, um chocolate, que não é meu preferido também. Eu não gosto muito de misturar massa de salgado com doce. Mas eu como. Tipo, já comi. É, eu acho ok. Ok, vai. Não é o ideal, mas é ok. Faça. Próxima pergunta. Batata frita com sorvete ou com milkshake? Essa é a prova. E eu aprovo muito. Eu aprovo dois. É muito bom. É muito bom. É uma delícia. Quem mora aqui não gosta, tá errado. Nossa, com milkshake geladinho. Perfeito, perfeito. Muito bom. Eu pego, tipo, assim, casquinha de sorvete. Eu já pego batata, faço assim, uma casquinha. Adoro. Tô quase chorando aqui de emoção. Tô quase chorando aqui de emoção, que deu saudade. Deve um milkshake na tota frita. Próxima combinação. Eu nunca comi, achei diferente. Mas eu talvez eu seria disposta a provar. Que é cachorro quente com guacamole. Eu acho que eu já comi. Quando eu comi, tava muito bom. Era assim, um restaurante meio... Tinha uns dogs diferentes. Muito gostoso. Muito gostoso. Próxima, talvez seja até um pouco polêmico, que é o famoso miojo doce. Eu não faço a menor ideia qual que eu gosto disso. Então, isso aí, se é bom ou se é ruim? Eu não provei. Mas só de olhar, confesso que me deu um... No estômago, de ver o de chocolate, o de beijinho. Vi, tipo assim, de 100 pessoas que provaram, por exemplo, 80 não gostaram. E o resto ali, gostou. Então, eu acho que eu não iria gostar. Eu prefiro os tradicionais mesmo. Próximo é feijoada com salada. Por que se apressar na vida, não é mesmo? Come a salada antes, depois come a feijoada. Aí, acho que não tem problema. Pipoca com café. Ah, deve ser bom, hein? Deve. Eu acho que... Eu acho que eu poderia ter esse pedaço hoje, talvez. Me deu uma curiosidade. Deve ser bem gostoso. E pão com calda de chocolate? É bom. Você gosta? Eu gosto. Ai, eu gosto. Eu gosto. Eu tenho um... Não, mas depende do pão, né? Claro, mas... Tá. Vai pegar um pão integral, vai... Acho que aí não combina muito, mas... Dependendo do pão, acho que fica muito bom. É como se fosse um donut, não sei. Então, eu sou dessa de não gostar muito de misturar massa, tipo, de pizza, de pão com chocolate. Assim, não me dá esse bem. Nossa, tem uma combinação que aqui eu... Eu quero saber se você comeria. Eu quero saber se eu adoro. Pão na chapa com açúcar. Pão não comeria. É muito gostoso. Mas se você fizer pra mim, eu posso comer. Tá bom, combinado. Eu vou fazer. Vou fazer que é bem o que você acha. É bem diferente, mas eu acho gostoso. Bom, você mandou super bem o nosso tag tag. Acho que, inclusive, já gerou aqui algumas curiosidades pra eu provar até algumas combinações. E eu quero saber, gostei de casa. Deixa no comentário o que você já comeu, o que você aprova e o que você não aprova. Tchau. Tchau. Tchau.